Ô minha linda, meu lindo, vem cá. Você tá com o rostinho caidinho, tá? Tá com aquela sensação de que seu rosto tá derretendo? Micael, você tá com o rosto caidinho? Deixa eu ver, olha aqui pra mim, Micael. Tá meio caidinho, né, Micael? Pega essas dicas aqui, não tá erguidão coisa nenhuma. Tá meio caidinho aí, viu? Fica ligado agora no Torovacidade, que a Adriana Rodrigues, que é esteticista e maçoterapeuta também, vai ensinar pra gente agora, ao vivo, exercícios e massagem facial pra dar aquele up que a gente tanto deseja. Bom dia, Adri! Tudo bem, Fê? Como é que você tá? Tô ótima, e você? Prazer te receber mais uma vez, viu? Obrigada. Seja bem-vinda, um feliz 2023 pra você, viu? Obrigada. E tá de laranja, tá maravilhosa, combinando comigo. Combinando, viu? Conexão. Conexão, exatamente. Gente, Odri, o nosso rosto é inevitável, né? Lei da gravidade, o rosto, conforme vai passando os anos, a nossa pele vai dando aquela pequena derretida, né? Vai caindo. Sim, é natural, Fê. É natural porque o processo do envelhecimento, ele vai acontecendo. E a gente vai tendo uma flacidez muscular e também de pele, de solar. Então, acontece isso junto com outros fatores também, né? Então, a gente vai perdendo colágeno, vai perdendo elastina. Então, tem esse enfraquecimento da musculatura, assim como o nosso corpo. E com o rosto é a mesma coisa. Então, a gente precisa trabalhar as estruturas musculares. A gente precisa fazer com que a nossa musculatura, ela fique saudável e assim a gente envelheça bem. Olha só, hoje em dia tem vários procedimentos estéticos que dá pra fazer, mas tem gente que não tem condições de fazer esses procedimentos estéticos, né? E aí, eu acho que vale a dedicação, até pra quem faz os procedimentos estéticos também, né? Exatamente. A dedicação de ali, ó, todos os dias fazer alguma massagem, algum exercício pro nosso rosto, né? Sim. Mesmo porque, Fê, alguns procedimentos que são invasivos, muitas vezes eles trabalham só superficialmente a pele. Então, muitas vezes não trabalham a musculatura. Então, a gente precisa aprender a trabalhar a musculatura pra tonificar a musculatura. Então, por exemplo, é a mesma coisa. Você vai lá e faz uma cirurgia, uma lipo. Se você não faz atividade física, o seu resultado, ele não vai ser tão limpo, tão bonito. E é a mesma coisa com o nosso rosto. Então, não tem problema você fazer procedimentos no seu rosto, né? Porém, a gente precisa lembrar sempre que, como com o nosso corpo, a gente também, né? Com o rosto, a gente tem músculos, tem estruturas ali que precisam ser trabalhadas, né? Verdade. E olha o rosto dessa criatura, gente. Você faz todo dia exercício, Adri? Todo dia, Fê. Todo dia? Todo dia. Uma vez ao dia? Como é que é? Eu, pelo menos, uma vez por dia. Mas, normalmente, eu faço de manhã e à noite. Porque com o rosto, a musculatura, a gente tem um tempo menor. Ela se fadiga com mais facilidade, mas ela também se recupera com maior facilidade. Então, normalmente, a gente pode dar um intervalo de oito horas. Então, por exemplo, eu fiz um treino de manhã, à noite eu posso fazer o treino. Então, é engraçado falar treino, né? Treino pro rosto. É, o treino pro rosto. Muito legal. E de manhã, você pode, por exemplo, também fazer um treino, né? De exercícios. E à noite, por exemplo, o dia que eu tô mais cansada, às vezes eu não faço treino e eu faço só a massagem. Porque a massagem, ela é mais prazerosa, né? Do que o exercício. Hoje você vai ensinar tanto treino quanto massagem. Isso, eu vou fazer um mix. Já que você quer ter aquele up, aquela levantada, então dá pra gente trabalhar. Na verdade, eu sempre trabalho com a junção, né? Então, a gente trabalha sempre o relaxamento, porque a gente precisa aprender a relaxar a musculatura também. Então, como o nosso corpo também precisa de um relaxamento, né? Pra você manter aquela musculatura saudável com o nosso rosto também. É igual quando você, por exemplo, vai e aplica um butox. O butox, ele faz o quê? Ele relaxa aquela musculatura. E aí, a gente consegue, através de algumas técnicas, relaxar. Aí, depois a gente vem com o treino e depois a gente finaliza com a massagem pra compensar esse treino. Inclusive, Adriana, você vai ficar muito orgulhosa de mim, eu acho. Ai, fala. Dá onde eu vou ver se você veio no programa? Ô, Thaís, faz favor pra mim. Vai lá no camarim, pega a chave aqui, ó, do camarim. Vai lá no camarim, traz minha bolsa aqui que eu vou mostrar um negócio. Você vai ficar orgulhosa de mim. Ai, não acredito. Tá? Até a Thaís trazer, vamos começar então. Primeiro, você vai ensinar o quê? Um exercício primeiro ou uma massagem? Um exercício e depois a gente vem com a massagem. Se a gente quiser, dá pra fazer até de um lado, só pra gente ver a diferença. Ah, que legal. Então, dá pra gente fazer, por exemplo, um exercício, né? A gente vai fazendo, faz aqui dessa região do cantinho da boca, depois aqui da maçã do rosto, nos olhos dá aquela levantada. E é resultado imediato, dá pra ver? A massagem, sim. Porque tem um estímulo neuromuscular. Ah, não, não é essa bolsa, não. É a bolsinha pequena, tá? Essa é uma sacola, é uma mala, praticamente. Tá, vamos lá então, Dri. Já tem um efeito, assim, lifting já na hora, tá? Tá bom. Então, muita gente às vezes pergunta, ah, mas esse efeito não vai passar? Se você for fazendo todos os dias, o seu organismo, ele vai entender aquele estímulo. Vai criar uma memória aqui. Exatamente. Legal, legal demais. Tá trazendo aqui, ó, antes de começar então, vamos lá. Vamos ver, tô... Olha isso daqui, gente. E eu vou falar pra você, a minha filha comprou, e eu falei, filha, compra pra mim também. Porque a Adriana foi no programa e falou, eu tava querendo um trem desse. Aqui, ó. O guacha. Olha o que eu comprei. Tá usando. Tô usando todo dia. Quando eu vou me maquiar, eu já faço o creme, já faço aqui, ó. Isso aqui, a Adriana deu essa dica, né, Dri? Sim. Vamos lá de novo, rapidinho, antes de começar? Pode, pode, sim. Como que é o nome disso mesmo? Guacha. Guacha. Gente, se eu falar pra vocês quanto que a Júlia pagou nisso aqui na internet, super baratinho. Sim. Ela foi R$7,00 nesses sites chineses aí, sabe? E, ó, bonitinha, né? É. O guacha, você pode utilizar, tem que utilizar sempre com óleo, tá, Feira? Ou então com creme, tem que ter um bom deslizamento pra fazer. E aí, ele é anatômico. Então, se você perceber, ele encaixa em várias regiões do rosto. Então, aqui a gente pode fazer, aqui também. Faço tudo, gente, todo dia. Aí, aqui a gente também pode utilizar essa parte, né, pra trabalhar. Aqui a gente pode até segurar pra estabilizar. E leva... Aquele rolo de Jade, estão perguntando aqui, serve também ou a guacha é melhor? É melhor. A guacha é melhor. Porque o estímulo é bem mais intenso. Então, com o guacha, a gente consegue estimular muito mais a circulação e também relaxa a musculatura. Olha que maravilha. É maravilhoso. Mas, então, por exemplo, igual eu tava falando dessa questão de relaxar, pra gente ficar longe aí do butox, aqui, ó, um movimento que a gente pode segurar, aqui, a gente coloca bem rente e sobe. E a gente também pode fazer movimentos, ó, fazendo... Esse eu não faço ainda. Já tô aprendendo mais um. A gente vai fazendo movimentos. Amanhã, na hora que eu for maquiar, já vai ter esse. Aqui, ó, nessa região da glabela, por exemplo, né, que a gente tem essa região mais marcadinha. Então, a gente pode relaxar essa região e a gente também pode trabalhar com ele, opa, aqui, ó, viradinho, assim também, subindo pra relaxar, tá? E aqui, ó, tem muito movimento. Feira, ó, pode abrir essa região da glabela. Então, tem muito... Ela tá aqui, gente, danada, prestando atenção em tudo. Eu tô, porque eu uso. É, mas é maravilhoso. O estímulo é incrível no pescoço, então a gente também pode utilizar ele aqui pras linhas, né, na região do pescoço. Aqui eu tô sem óleo, tá? Tá sem... Tá vendo? Você não tá fazendo bastante glabela. Não tô fazendo no pescoço, gente. Já vou começar a fazer. Eu tô fazendo assim, eu adoro essa partezinha aqui, ó, do coração dele aqui, ó, que encaixa certinho, ó, tá vendo, gente? Encaixa certinho aqui no rosto, quer ver, ó? Bem aqui, ó, do lado certo. É, do outro lado. Ó, aí com óleo, com creme, ele vai deslizar melhor, tá vendo? A minha dica, Fer, aqui, ó, é a gente sempre manter essa placa, por exemplo, você tá fazendo assim, a placa sempre mais inclinada. Deitadinha. Pra não machucar a pele, tá? Então a plaquinha é sempre mais assim. Então todas as vezes você pode perceber que a plaquinha, ela sempre vai tá inclinadinha e não assim, tá? Tá bom. Pra não machucar. Pronto. Gelar ela ajuda? Pode, pode colocar. É que a sua é acrílica, né? Mas tem algumas que são pedras mesmo. Pedra mesmo, que já é geladinha. Ela já é geladinha. Acho que é por isso que é baratinha mesmo. É. Vamos lá, era só pra você ficar orgulhosa de mim, Brilho. Ai, muito bem, parabéns. Tá. Vamos lá agora, sem guacha, sem rolinhos, sem nada. Usando só as mãos. Aí, ó. As nossas mãos. As nossas mãos. As nossas mãos. Não, não vai precisar. Aí, claro, passa um creme no rosto ou então um óleo, o que tiver em casa. Tá. Tá bom? Então o primeiro exercício, a gente vai trabalhar tanto pra essa região aqui de cantinho. A gente não vai ficando com esse cantinho do lábio mais deprimido? A gente vai ficando... Horrível. Triste, né? Com o ar triste. E também vai ajudar nessa região da maçã do rosto. Então o movimento, a gente vai colocar os lábios pra dentro, assim, ó. E vai imaginar que vai dar um leve sorriso, ó. Ok? Só que a gente vai colocar um peso aqui na nossa... Olha só, Fer. É um pezinho, igual o pezinho de academia. Sei. Aí a gente vai colocar aqui e vai fazer esse movimento, ó. Uhum. Já senti diferente já com o peso. Elevando. Uhum. Ó, vai fazer a... Vai fazer a contração, relaxa. Uhum. Faz a contração, relaxa. Ó, vamos lá? Uhum. Vocês estão fazendo aí, gente? Faz comigo, hein? Isso mesmo. Tá fazendo certinho, Fer? Só eu fazendo careta aqui, gente? Você tá fazendo, Bárbara? Bárbara falou que tá fazendo. Então, ó. Pezinho aqui. Dois dedos. Isso. Fechou? Fechou. E dá um leve sorriso. Tenta fazer esse movimento. Isso mesmo. Sem franzir a região dos olhos. Tá ótimo. Perfeito. Feira execução. É isso aí. Gente, tá todo mundo fazendo aqui? Tá achando o máximo. Ah, não. André. Volta aqui, André. O André tava fazendo, a Fernanda fazendo. Todo mundo fazendo. O André sumiu daqui, gente. Ele correu. Você viu que bonitinho, né? Todo mundo fazendo. Vi. Aí a gente vai fazer esse movimento. Vocês podem, em casa, fazer dez vezes. Descansar um pouquinho, tipo, uns dez segundos. E depois repetir mais dez vezes. Eu já senti trabalhar o músculo. Que doido isso. E aí a gente pode fazer um movimento que até a Fer gosta muito, que a Fer, eu já ensinei ela. A gente faz um movimento que é uma caminhadinha aqui, ó. Faz só a unilateral, pra ver que fica mais fácil, ó. Faz aqui e puxa. Ó, caminhou bem no bigode chinês e puxa. Tipo, tchau bigode chinês. Tchau bigode chinês, você já vai mentalizando. Ao meu rosto bigode chinês. E vai, ó, leva até a orelha, Fer, ó. Pode colocar pressão no movimento. Faz uma caminhadinha e puxa. Eu não vou colocar muita pressão agora, gente, porque senão vai arrancar toda a maquiagem. A maquiagem, né, ó. E puxa. Aí aqui a gente também pode fazer um movimento, que também dá um up. A gente pega toda a palma da mão, com as duas mãos a gente vai elevando, ó. Da boca, ó. Pra cima. Até a região, ó. E ajuda pra outra. É, e vai pra gente finalizar o movimento. Tá. Né? E aí aqui na região dos olhos, a gente pode fazer também um outro exercício, que a gente pode, já que a gente vai trabalhar o rosto todo, ó. A gente coloca assim. Tá vendo, ó? Deixa eu ver se tá certinho. Tá, né? Tá. Tá certo. É que eu não tô vendo no espelho, gente, ó. Você não tá no espelho, já vendo? E a gente coloca aqui bem certinho e aí a gente vai piscar. Então a gente vai trabalhar... Ah, você estica aqui. Tá certo? O indicador aqui, Fer. Ó, uma passa em cima da cabeça. Ah, tá. Aqui. Aqui, isso. Encontra com o indicador aqui. Isso, indicador com o indicador, ó. Pega aqui, faz toda a voltinha da sobrancelha. Aqui? Isso. Estica? É. Você dá só com o peso da sua mão mesmo, não precisa esticar muito. Agora pisca. Nossa, é difícil pra piscar, menina. É difícil, ó. Então a gente vai trabalhar com esse movimento toda a região do orbicular. Então esse movimento é bom pra quem tem pé de galinha, pra quem tem bolsinhas, olheira. É maravilhoso. Maravilhoso. Viu, Micael? Pé de galinha, Micael. É. André, tá cheio de pé de galinha também. E a gente pode fazer aqui, Fer, como a gente fez aqui a massagem, né, pra compensar. A gente pode vir aqui, você já vai ver que dá um up na hora desse lado do rosto. A gente faz aqui, ó. O movimento também, como se fosse um dedilhado e sobe. Faz um dedilhado e sobe. Aham. Ó. Então a gente vai fazer esse movimento pra dar aquela levantada, ó. Gente, parece que sua sobrancelha já tá ficando mais alta. É, gente. Dá um close aqui. Já fica na hora, olha lá. Fica na hora a Fernanda fazendo. Fernanda fazendo. É. A gente tem um aqui que a gente pode fazer assim também, ó. Que a gente pega aqui bem nessa parte, né. Da pálpebra aqui, ó. Bem abaixo da... Gente, esse estímulo, essa massagem... Olha lá, olha lá meu rosto. Olha lá. É todos os dias que tem que fazer. Na hora. Muito legal. Não é legal. Maravilhoso. Ficou uma sobrancelha mais alta. Agora eu tô torta. Tem que fazer do outro lado, tá, gente? A mesma quantidade que faz de um lado, tem que repetir do outro lado também. Tá. Tá. Então, esses foram exercícios que você passou. Esses que são com deslizamento já são técnicas de massagem. Então, o exercício é todo esse, por exemplo, que a gente... Porque a gente vê a forcinha. Isso, que a gente faz força. A do olho, esse do olho. A gente faz pra fechar. É exercício. Quando tem deslizamento... É a massagem. É a massagem. Ó, tá chegando perguntas aqui. Pode falar. O pessoal já tá todo enlouquecido aqui, ó. Com que idade podemos começar a fazer esses exercícios? A partir dos 18 anos, você já pode começar, né? Uai, minha filha que falou. Mãe, eu comprei. Eu falei, gente, a Adriana levou isso no programa e eu já tinha pesquisado, mas eu tinha esquecido o nome. É porque antes disso, assim, na verdade, a gente começa a ver o processo do envelhecimento a partir dos 20 anos. Que é quando a gente começa a diminuir essa produção de colágeno, de elastina. Então, o processo do envelhecimento, ele começa muito sutilmente, mas já começa a acontecer. Então, eu falo ali com os 18 anos, porque você já pode começar antes, né? Já pode se cuidar. E aqui, estão perguntando do roller de Jade, que você já respondeu, que eles ajudam, mas o guacha é melhor. É melhor. É porque o roller, ele tem uma ação mais drenante, então ele é mais superficial. Tá. Ele não vai atingir tanto essa musculatura. Perfeito. Quais os cremes ou óleos mais indicados pra essa hora da massagem? O que você tiver na sua casa, meu amor. Maravilha. O que você tiver na sua casa, independente do creme que você utiliza, os exercícios e as massagens vão dar resultado. O importante é que você escolha um creme ou um óleo que seja específico pro seu tipo de pele, ou melhor, pra condição que a sua pele tá naquele momento, porque a nossa pele, ela pode mudar a condição. É verdade. Então, tanto óleo quanto creme, tanto faz. Então, acho que acredito que pra peles mais oleosas é melhor um creme, né? É. Senão a pele fica muito oleosa. Apesar que tem um óleo de jojoba, por exemplo, que ele é um óleo específico pra quem tem a pele oleosa. Olha aí, fica a dica. É um óleo pequeno que dá pra ser utilizado também. Agora, estão perguntando aqui, pode fazer os mesmos exercícios todos os dias? Não, Fer, infelizmente não. Tem que tá mudando. Tem alguns exercícios que eles podem ser feitos todos os dias, mas quando a gente quer um resultado realmente efetivo, a gente precisa ter uma quantidade de treinos maior. Como o rosto é uma região que a gente se expressa muito e pode ficar muito marcadinha, então a gente precisa tomar um cuidado ainda maior. Então, a gente precisa de uma variação muito grande de exercícios e de massagens. Então, a gente tem que ir trocando. Por exemplo, eu tenho um curso, a gente troca todos os dias. São 60 treinos. Cada dia é um treino diferente. Nem um dia se repete. Olha, vamos colocar o Insta da Adria aí na tela, porque ela dá muitas dicas lá no seu Insta também. Você vive fazendo um videozinho de exercício com o pessoal lá, né? Como é que tá seu Insta lá? É Adriana Rodrigues, underline, estética. Adriana Rodrigues, underline, estética. Já começa a seguir a Adriana, já manda dúvidas, se você tiver pra ela lá, de exercício que você esteja fazendo. Olha aí, tá na tela aí pra vocês, ó. O Insta da Adri. Arrasou, Adri. Eu adoro quando você vem, viu? E o exercício a gente sente mesmo, viu, gente? A musculatura trabalhar, assim como qualquer outro músculo do corpo. É muito doido isso, porque a gente não imagina, né? Porque na academia não tem exercício pro rosto, né? A gente vai só pra corpo, a gente esquece, na verdade. E a gente nem imagina os benefícios que eles trazem, né? Pois é. Assim, porque na verdade, quando você faz isso, você estimula a circulação da região, você estimula o sistema linfático. Você tá drenando ali, né? Drenando, então você vai ficando, consequentemente, com uma pele mais bonita. Porque se você melhora a circulação, vem mais oxigênio pra essa pele. É verdade. Então, consequentemente, a gente também vai clareando. Gente, muitos benefícios. Muitos. A gente nem imagina o poder que a gente tem nas mãos. Nas mãos, sem custo nenhum, sem gastar nada, né? Obrigada, Adri, adorei, viu? Dina Fer, obrigada a você.